Como formatar o smartphone Samsung A06? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gerenciamento geral. E aqui você seleciona a opção restaurar e depois seleciona a opção restaurar dados de fábrica. Aqui ele fala que todos esses dados serão apagados do smartphone. Ele também fala que os seguintes aplicativos serão desinstalados e depois você seleciona a opção redefinir. Ele vai pedir a sua senha padrão. Caso você tenha alguns arquivos importantes que você não queira apagar, é importante você fazer o backup, pois ele vai apagar todos os dados do smartphone. Ele vai restaurar dados de fábrica. Aí depois você seleciona a opção apagar tudo e ele vai restaurar dados de fábrica nesse smartphone. Espero que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.